Música Dia de São José Dia de São José Dia universal Festa da congregação de São José Só São José Pode nos falar O quanto ele Nos acompanhou Caminhou conosco Sonhou conosco Realizou conosco E São José Traz o nome de São José Muitas instituições Por que? Porque ele é o nosso administrador Ele é o nosso protetor Ele é o nosso mediador Então São José É um modelo de família É um modelo de pai De mãe É um modelo para as nossas crianças Eu acho que para todos nós que fazemos parte dessa escola Da história desses 102 anos É uma benção É uma alegria poder celebrar a vida Quanta gente já passou por aqui Quanta história essa escola gerou Eu acredito realmente que São José é Para a comunidade pelotense um sinal de vida Como diz na faixa do nosso altar 102 anos promovendo a vida Então acho que todos nós estamos de parabéns E eu que fui aluna e agora estou como professora esses anos todos Me sinto muito feliz por fazer parte dessa história E por poder estar aqui comemorando 102 anos de vida Para mim é uma satisfação muito grande em voltar à escola Porque eu fui ex-aluna na época que as irmãs usavam hábito Hoje eu tenho um neto que iniciou aqui desde o jardim Hoje ele está na terceira série Para mim é muito satisfatório a escola Ela me ajudou bastante Como ser humano, como pessoa Amar os outros Ter um bom princípio na vida Estar sempre junto com a família É muito importante Certamente representa muita coisa É uma casa de amor Com certeza E hoje eu estou aqui numa data tão especial Que é o aniversário do Colégio São José E estou muito feliz e até emocionada Porque eu vivi uma sessão remember aqui Estou de volta no São José através do meu filho E muito satisfeita, muito contente E com muita expectativa de muitas coisas boas Pelo passado que eu vivi aqui E que eu vejo o quanto essa escola conseguiu manter o que ela tinha E ao mesmo tempo cresceu É uma mãezona, vamos dizer assim, Colégio São José, né? Porque ele tem algo a mais Ele tem o essencial Que é a busca da verdade, dos valores Humanos que estão perdidos Além da parte profissional Da parte educacional como um todo Mas tem o essencial que é essa chama Desse algo diferente Que não é igual aos outros Em primeiro lugar, São José é um grande exemplo de fé De amor, de dedicação Uma pessoa que dedicou a sua vida Para acolher o Filho de Deus, Jesus Então ele é um grande exemplo de fé E também a escola, eu acho que é um exemplo É um exemplo de fraternidade, de solidariedade De envolvimento social Porque se coloca disponível Para a sociedade, para o que a sociedade precisa A mim representa gratidão a Deus Por termos deixado este legado Esta história Agradecer em nome de todas as irmãs de São José Pela forma, pelo jeito Pelo qual nós conseguimos também Na escola, evangelizar Junto aos pais, aos professores Aos funcionários, aos amigos e amigas Que já fazem parte da caminhada Da jornada, da escola, da educação Que mais do que nunca Precisamos cada vez mais Além de ensinar Transmitirmos, construirmos Os valores de vida De comunhão, de unidade E buscando sempre no nosso aluno A solidariedade Que hoje o mundo A sociedade tanto necessita Assim podermos acreditarmos E confiarmos na graça de Deus E também de contar Para que este cidadão, cidadã Possa ser aquele e aquela Que vá fazer a diferença Nesta sociedade Eu pergunto pra Maria Em Cristo Céu O que será que o mundo Não consegue Entender o que se deu Em Nazaré O que será que o mundo Não consegue Entender o que se deu Em Nazaré A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.